MÚSICA 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 Gravar um pedaço aqui, é nóis pessoal! Estamos aí junto com mais um comboio Hoje estão os dois Jorge Jorge Lisboa Viu também o nosso querido amigo Jorge Pereira Que tava faltando aqui E eu né? Isso aí Olha só Isso aí G29 Depois da garantia Isso aí Vem pra cá 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 Onde está o mesmo lugar que você está? Volta para a oficina. Estamos saindo aqui da oficina. Saí! Estamos saindo aqui de... Um lugar aqui... Como é que chama esse lugar aqui? Presta! Estamos indo para Eli, aqui na América do Norte, aqui na terra do Donald Trump. Espera aí, deixa eu marcar. Eli! Eli ou Elco? Lá em cima! Elco? Lá em cima, depois de... Elco, 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 Elco... Lá em cima! Lá em cima! Tem Eli, Pioche, Eli e Elco. Bora! Eu vou entrar ali na... Eu vou pegar a pista aqui. Fica mais para o esquerdo ou pode vir ele? Hã? Fica mais para o esquerdo ou pode vir ele? O que? A cidade? Lá em cima! Abre o mapa, lado esquerdo, lá em cima! Lá em cima, depois de Pioche, Eli... Aí vem Elco. Abre o mapa aí! Lá do esquerdo, lá em cima! Ó! Esse aqui eu vou seguir para a cara então, né? O Broca... Ó! Passa por dentro de Las Vegas... Albuquerque... Não, não! Aí você está indo para o Novo México, não! Ao contrário! À esquerda, só as telas subiram! Então, aí eu quero fazer a esquerda... Aqui é 40... É... É 33 aliás! 33... 33... 23, né? 33... 23... 43... 40... Pega 40 direto, depois sobe ali a... Para Pioche... 33... Las Vegas... Pioche... Eli... E Elco... Não achou ainda? Tá vendo? Aqui lá... Pega... Aqui, 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 aqui... Então, marca ela em cima! Marca ela Elco, em cima! Ah! Agora sim! Ui! Vambora, vambora! Eu estava na cara... Eu tenho que voltar para trás... Era ela aí! Vem embora! Estamos aqui, depois da oficina! Que parada! Que perda aqui, ó! É da oficina aqui! Já passamos! Já saímos direto! Olha... Olha no... GPS... Onde nós está? Aqui é... No GPS! Duas verdinhas aí, ó! Caramba! Tá! Olha! Você está aqui, ó! Jorge, metralha aqui, ó! Sai para fora do caminhão que você vê nós aqui! Sai para onde você saiu aquela hora! Você está me pegando agora! Eita, vamos! Eita! Não é que ele foi parar! Ele não está nem aqui no GPS! Com isso que eu estou falando! Você foi para... Você não voltou para a oficina! Você foi para qualquer lugar! Pera aí, guarda aí que eu vou dar um F7 Eu tô perdido na oficina Olha como eu consigo ver vocês aqui na bolinha Eu vou lá Ah tá, calma aí, calma aí Eu vou lá pegar ele Vamos lá buscar a criança que ela tá perdida Ele tá vindo já É que tem duas oficinas Buscar a criança que tá perdida Da onde você saiu, né? Da onde você saiu atrás do Albert Aqui, ó Olha aí, ó Tá vendo aqui não? Aí o Jorge Lisboa aqui Agora você apareceu lá, pode vir É ele aí Ah, o Carlão foi buscar ele Só buscando essa criança mesmo, tá perdida Bora, pode passar direto É o G29, ele fica olhando pro G29 Esquece da pista Vamos embora aí Ó, o Gil, o João Metralha ali Ó, o João Metralha ali Vamos lá pra esquia assim E dobrar pra direita Beleza Vou virar aqui Eu vou abaixar um pouquinho o som aqui do caminhão Senão vai chegar muito alto Eu ando muito fora do caminhão Eu vou achar que lá fora do caminhão faz muito barulho Dentro do caminhão Opa, é nóis A subidinha é bacana aí, ó Eu tô no bitrem aqui O Jorge também ali O Jorge tá ali Eu tô no bitrem Bora pra direita É um vídeo curtinho hoje Um pedacinho só Baixa a cabeça Albuquerque, Los Angeles, Phoenix Tá aí Hoje só tem dois Dois, é Dois terceira idade aqui Truma do Mingau tem dois só Tem E Jorge também gosta Jorge tá novo ainda Há 40 anos Ah, mas ele gosta É horrívelzinho Qual que é o parfalado fritice? Chitice Carnão, boiola Jorge, Jorge bitula Tá passando um cara aí Tá vindo um cara aí Vaziozão aí Tá jogando em cima Quase que eu joguei em cima dele Esse mané aí Ô mané www mané Olha ele aí Tá chegando aí Se ele vir que eu vou dar logo uma fechada nele O cara que tá vindo aí É, já passou já Tá vazio Passou com vocês? É, já passou já É, já passou já É, já passou já É, já passou já Você tá bem na frente Você tá aí Vai direto Direto aqui no American Truck Aí, terra do Donald Trump Tronto Cadê o Jorge? Olha, isso viu O Jorge 1 Ah, ele 2 É, não vou tirar o O Jorgeão Acho que vazou Nada Tô andando a 159 por hora Que isso, mano Eu tô na mesma 150 Que isso, vocês tão assim Eu tô a 125 159 por hora Eu tô na segunda Vai, tem um Olha, tem um maluco aqui na minha frente Cuidado na ultrapassagem aí É, cara Tem um maluco aí O bitrenha é grande, hein O bitrenha é grande É, passou um truque aqui, ó O bitrenha é grande Olha, tem dois caras na minha frente Show de bola Ih, olha lá, capa aí O truque virou aí Ah, esse Esse manézinho aí, ó Tu tomou? É esse manézinho Que tá querendo arrumar Por aí É, ele já passou ali Se ele tivesse com o cara Que ele tinha batido em mim O mané não sabe dirigir, não, pai Deve ser novo no jogo Tem um aí na frente, aí É, adiosão Adiosão, adiosão Não É, é isso aí Tenho um aí Bala na máquina É, agora tem um decidão Pra pegar em valo Ó, bondsão Da 150 Perdi Passar esse camarada aqui da máquina aqui. É nóis! Eu passando o cara buzinando e ele também. Eita ferro! Eita! Eita! Que coisa maravilhosa! É rodar o Miss American Pro! É muito bom, né? É muito bom, meu irmão! Isso aí! Só cansar vocês aí! Tá faltando o Marcos Bode aí da cantaça aqui de Leandro. Fica um doido aqui na minha frente agora. Caramba! Tô com o pé em baixo aqui! Tô a 142 na bota do Jorge! Bitrem aqui, Zan! Tô a 115 agora! Peguei subida! Tô pegando vocês no GPS não! Tá pegando não? Pra enquanto não! Jorge, tá trancando minha cola, Jorge? Tô! Tô! É! Eu tirei, botei pra você tá de Cruzeiro, botei em 145. Podia até aumentar, tá andando mais, mas não! Eita! Vocês sumiram da minha, da minha frente! Eita! Tá direito! Sim, irmão! É agora! Deixa o pé pra ver aqui, cara! Eita! Vai descer! Eu vi pelo retrovisor, desceu o lado! Olha! Direito aí, cara! Tô ligado na movimenta aqui! Já vi, ó! Vi o GPS aqui e tô entrando! Eita! A gente tem que andar mais perto! É! Vocês sumiram, né? Já era! Eu tô aqui no Hamburgo, devagarzinho, a quanto por hora? 60 por hora! É! Então... Tem que andar mais perto aí! É! Tô sumindo? Eu tô a 60, só por cima! Mantenha a velocidade aí, de cada um a 120, tá bom assim, irmão! Vai tudo sair e acompanho, né? É! Mas vocês deram o pinote, né? É que é o seguinte, é... Quando eu tô gravando, eu fico aqui fora, né? Aqui fora, é outro... É outros 500 pra dirigir, né? Não é como ir dentro! Já que nem aqui dentro, você pode... Não! Pode vir agora, que nós tiramos... Agora já! Tô vendo vocês, hein? Dentro da cabina, é outros 500, né? Agora... Aqui fora, não dá! Pra dirigir tão... As curvas! Isso aí! Passou um... Passou um... Tranquilão aqui! Gostei de ver de 500, cara! Tão subindo! Ei! Como é que tá aí? Eu tô vendo ninguém no meu retrovisor... Tô passando aqui... Tô passando aqui o Jorge... Metralha... Eita! Tô dando uma... Uma garimpada aqui... E eu vou pegar você aí na frente, hein? Que é... Tem um cara com... Tem um cara com... Um botão aqui... Um botão da Cell Food... Que tem uma garota de frio que eu tô comendo agora... o gargão ta metendo o pé ai mesmo ah eu to 105 o maluco pare de ver o que não é um paletão ai tira o pé ó, sai sai, estamos chegando o cara ta andando até um pouco o cara que ta na minha frente o movimento ta forte aqui na rodovia ta cheio de gente mano cheio de gente mesmo segura ai jorge segura ai que o jorge ta chegando ai 60 olha esse é um foguete eu já vou dar uma encostadinha por aqui o primeiro posto é o parado ai eu balanço ai a gente parou espera o jorge eu vou passar aqui também vou passar o pedaço dessa vai chegar tá cheio é isso mhm vc 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 o desenho aqui tá bonito a perda igual a 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 perda igual a perda muito obrigado a todos depois tá gravando mais aí tá muito longo é isso que é o rio o viaduto aí a mão ainda né tem um avião aí e aí o o a o o o o o o A gente tem que ter parado lá. Ah, isso aqui é... É da represa. Aquela represa que eu te falei. Que é a maior represa do planeta. Na vida real, né? É igual o Marlon. Olha no alicate aí. Vamos ter que tirar uma foto aqui. Vamos parar. Deixa eu encostar mais aqui. Aquela ali. Não sei. Acho que ela viveu com o pedal. Beleza. Fazer a primeira parte aqui. Já entramos aqui. Olha lá o Zeperinho. Até a próxima aí. Daqui a pouco nós voltamos. Valeu. Fui. Tchau, tchau.